Vou colar no negócio aí. O Danilo vai cair, pô. Não, vão cair container, mas vai de carro já, né, pô. Ah, não, tem um bug aqui. Pega o bugzinho. Deixa eu atropelar alguém enquanto tá de um paraquedas, deixa eu maneiro. Bora. Eu não vou atropelar, porque eu morro por aqui. E que atropelou, vizinho, vizinho. Patriota não aguenta. Boa, Matheusão. O que que tá tendo problema aí, ô, Vinicinho? O que que aconteceu, meu querido? Tenho o T? É outro carro? Ah, só com dois carros. Aí, ó, eu vou lá pra fundo já, não vou ficar aqui não. Ah, velho. Beleza. Ah, mano, se quiser todo mundo me mula. Vai lá pra esquerda, que vai ser melhor. É, vou lá pra esquerda. Ah, vai lá pra esquerda. Nossa. O Márcio que é desse. Que outro pensa, velho. Ué, mas o novo que parece que não conhece? Não, durante a live não peguei do cara, que é isso. Fica apertado. É que você falou tão assim, sabe? Ai, desiste. Ô Hiro, se você estivesse com um PC, você já ia estar jogando ou não? O que aconteceu com o Hiro? Ah, ele foi pro Japão, pô. Viajei pro Japão, foi pro Japão. Nem deu tchau. Foi lá na terra do Godzilla. Tchau pra você, né, querido. Aí eu dei, aí eu comprei a placa de vídeo dele. Ah, entendi. Aí ele tá falando aqui que... Ele até fecia? Aí eu perguntei se ele tivesse com a placa de vídeo, se ele ia conseguir jogar, não sei, né? Acho que não, mas... Mas ele vai jogar lá do Japão? Vai, vai. 300GB de internet? Dá pra jogar aqui no... suave. Dá pra jogar, vendo pornô, rupando vídeo, dando cambalhota e fazendo gatinho miá. Fazendo download. E assistindo ali. Vai ser aí, Hiro. Porra, foi mal, mano. Quer que eu te devolva a placa de vídeo, mano? Se quiser, eu te mando. Manda pelos correios. Até novos. Caralho. Vai ser 12 nessa merda? É. O cara achou uma K. A. A K2 tem arrodo, pelo menos. Achei K1. K1 só achei K1. Nossa, K2 já achei 2 dai. Nossa senhora. Opa, ele tira o silenciado São vocês Quem que é em mim não, mano Também não é em mim, mano Não, é em vocês, hein Que eu, mano Com certeza, velho Caralho Não sou eu, mano, não sou eu Não tem jeito, mano Eu tô no meio do container, velho Ué, velho, não sou eu, mano O tiro foi perto de mim, cara Não, foi na minha orelha aqui, velho Foi na sua orelha Aí, viu É, Vini, desgraça Onde eu tava, não tinha como ser outros caras, mano Cala a boca, Danilo, viado Mas na hora que for, vai tomar só uma na nuca Não vai virar o direito Ah, tá suave O nego tá gastando Tá Gastando o capacete Tá se exibindo, entendeu É, exatamente Peraí, galera, rapidunes Não, vocês não Só da live, meu, continua o negócio aqui Ai, cacete Não, a gente tá no meio do meio, hein Nada do entenda Por nas três marias Vini, porque você não dá mais ponto quando ganha Porque eu não tô afim, né Desumilde Sinceridade Sinceridade é cima de tudo É, eu sou mesmo Simples assim Pô, ia ter o Win se o Danilo tivesse ficado vivo na última lá comigo Mas o cara não sabe dar calma, bicho Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Foi cagar Você é louco Falou que, falou que é Tô igual você, mano Não, tá igualzinho, meu Caralho, tamo safe Eu faço isso Meu Deus, que delícia Tamo no meio do safe Tamo no mais São três vezes safe Você sabe por que, mano Aquela hora eu tava Tinha dois alinhadinhos comigo Tinha o que? Tinha, os dois caras tavam alinhados Tipo, uma árvore atrás da outra Os caras tavam alinhados pra tomar tiro Daí eu fiquei tão concentrado Que quase cagou É, mas derrubei um, mano O outro passou raspando Uia Supressor Quer compensador aí? Já erre alguém? Eu quero Eu quero Tem dois aqui Viu onde eu tô Eu quero É que eu tô de Eu peguei aqui Na K, tá ligado? E daí? E aí? E aí? E aí? E aí? Não quero saber não Não fone, Silvia Ah, se ferrar Viu Pausar na K Estão te dando de presente Pra usar Se não usar vai morrer, hein? É, eu aceito colete Achei O colete K2 tinha um monte Lá na Eu queria uma Skarma Ou uma M4, sei lá Ô Murilo Oi Você participa dos negócios Lá do vídeo Do seu Seu palito Quem tá vindo card Não costumo participar não Na real Porque o Spark de Dragon Ball O cara mande, hein, mano Ele tá num hype Agora Tanto vídeo Um atrás do outro É porque lançou Temporada nova, né? Então, mas daí Agora vai sair Uma transformação nova Do Goku Ah, vai virar um Goku com... Ah, mano, eu gostei Não, na moral Eu falo, mas eu gosto de Dragon Ball Porque eu queria assistir, mas... É que... É, mano, querendo ou não Qualquer coisa é assim, mano Quando você começa... Tem colete voos aqui Quando você começa muito... Muita... Como é que fala? Muitas temporadas Os caras começam a viajar, mano O Goku daqui a pouco vai virar O Super Saiyajin Nível 300, mano É, tipo... Começa a ter... Ô Murilo Mas por que você não compra Uma placa de vídeo, velho? Saiu de número pra nome É, porque o Dragon Ball É... Quando tem a transformação O bagulho fica... Pro nível, né, mano? É, fica louco É, entendeu? Você fica naquela expectativa, velho Caramba Caramba Nossa, três capacete No lugar Primeira vez que o... O Goku viu o Super Saiyajin, mano Eu assisti de novo Desculpa cortar a galera aí Mas o cara fez uma pergunta interessante Na minha live aqui, mano Por que o novo é que não joga Mais GTA V com a gente? Pô, mas ele nem joga Mais com a gente, cuzão A cada três semanas Ele aparece aqui Desumido pra cacete Ele joga bastante, mano Ele joga bastante Arma 3 Arma 3, isso aí Desumildade Só vê de novo Aqui está jogando Arma 3 Ele vai falar o quê? Eu colo aqui Não tem baga Mentiroso Não, mentira Eu que não colo mesmo Não, sei disso, porra Sinceridade Hoje eu queria, mano Se o Gigi tivesse colado E o Gigi tivesse colado Eu queria jogar um GTA, mano Mas os caras não colaram, pô Foi, acho que antes, ontem Tava você, o Gigi, o Vinho e o Murilo jogando Aí eu coloquei o que estava full Eu sei que foi Não, mas não dá a ver, porra Não é só você entrar aqui A gente jogava outra coisa Ou fazia Provavelmente nesse dia A gente, acho que estava jogando Você estava no pub Eu acho que tem um colete 3 aqui Olha Isso, tem bagaça Para você ter gente Dá para jogar até um Custom lá Também Eu vou pegar? Não, eu já estou 3 Não, sai desumilde Eu quase sempre estou aí online É brincar não Você chama eu É, Danilo sempre fica aqui Um no Discord É verdade Aí quando tu tem vaga A gente chama ele, pô É Nossa, compensadora Qualquer uma Eu achei uma Scareli aqui, viu Caralho, 1TB de SSD Para que, Hiro? Tu vai colocar pornô aí, cara Meu Deus, mano Me manda um aí Vem cá, é barato? É o que era? Não, ele falou que é caro Mas é caro quanto? Não sei, não falo Oh, SSD, mano Mano, tá barato agora Um de 120, mano Eu achei por 200 reais Não, eu quero mais, tá ligado? Ah, não Olha, Hiro, por que eu posso, Hiro? Será que você vai começar a miar agora? Vai começar a miar agora? Não é? Nada, tá ligado? Não, é o gato Não é o gato aqui, esse p*** O Hiro também tem uns gatos Porque vai miar Esse aqui é frescurente Ele quer sair na janela aqui do meu lado Eu achava que era criança, né, velho? Eu não falava nada Daí, né, mano? Criança Nós fomos Hiro, né? Não, eu achava que era criança, né? Sobrinho, não sei Ficava aquele chorinho E vai lá Esse aqui é o ímã Galera, alguém quer ver os quatro? Não Eu quero Tipo, eu ia Eu tava tentando pegar pra... Dá pra vocês, mas tipo Eu não tô conseguindo mais carregar, tá ligado? Ah, eu tava... Joga a ligadura, velho Não tem, eu nem tô carregando o ligadura Vai lá buscar o seu fogo Eu falei que tinha o colete 3 lá Alguém foi pegar? Você marcou? Não, você marcou? Não, eu também Beleza, topzera Acho que tá nessa casa aqui Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada Marca pra mim, marcou? Vou ver aqui, calma, calma Calma lá Caralho, tem alguém aqui, mano Ah, eu vi Vou tentar pegar essa vez 4 aqui É, aqui, nessa casa Tenta a pressão de vez 4 Jô Tá você? Tem Tenho uma mira, velho Eu tenho... Ai, caceta Vem, vem Vem na minha direção Vem, vem, vem Vem, neguinho Vem, neguinho Ó, já já A gente se juntem, rapaziada Que os caras vão começar a vir pra cá, hein Tá fechando pra nós, parece? Você pegou ou você marcou? Eu peguei, eu peguei Tá aqui comigo Nossa, eu tô lotadaço Ah, tem 2 kits Primeiro socorro daqui Mano, eu tô com 7 kits, velho É, eu tô com 6 e tem mais 2 no chão Eu nem vou pegar, cara Ó, vou marcar aqui pra ver se alguém quiser pegar E o compensador lá, vai rolar, mano? Quem tava aí? Vai, vai rolar, vai Eu achei mais um ainda Vem aqui Já vou, já vou Eu tenho dois, eu tenho dois O outro eu acho que tá na casa do colete Eu quero só ver se eu acho uma Scar aqui, mano A Scar, ela eu avisei que tinha Acho que é na casa do colete também Avisou? Nem vi, mano Se eu tivesse avisado, eu tinha me buscar Me dá, mano É nas casinhas de trás ali Pega aí Deixa eu passar aí Deixa eu... Aqui Quer uma vez 4 ou não? Não, eu já tenho Deixa eu ver ali se a Scar, ele tá na... Vem vindo aqui pra essas casas aqui É a casa do fundo aqui, velho Beleza, tô indo já E essas daqui perto do posto, eles já lutaram já? Quantos kits você tem, Danilão? Um Um? Vem cá, então Entra nessa casa Ele não fala, mano Na moral, dá vontade de dar um tiro Desde que quando eu tá morrendo Eu não tenho kit Eu não tenho kit Eu dou um tiro nele pra matar de vez Aqui, tá na casa do colete, Vinho E tem mais um compensador aqui Azul, azul Tô indo, tô indo, tô indo É meu, hein Já é o caralho É tudo meu Eu tô precisando muito de uma SR Carregando várias paradas Pra SR, não tem uma Ah, que pena Vou ser aqui, ó, pra você Cagou uma bala de 12 aí? Caguei Deu um peidinho De leve-se É, eu vi ele Tá em cima? Ah, esse aqui é compensador ou Danilo? Ué? Esse aqui é compensador? Quero Carro, tô indo no carro, eu acho Já é 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 Tá ligado, tá ligado? Ué, mas travou? Não, o colete tá ali no fundo Você vai pegar o colete? Eu jurei que eles vão querer o compensador, mano Você é louco Mas travou, ó Ah, o colete já era, viu? Deu uma travada Cadê o Ice, cara? Não tava aqui também? Aqui, tá aqui em cima Tá aqui em cima Compensador tá aqui, ó Ali, 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 aí, aí Aqui, vinho Tem um pra mim, não? Tem, tem Compensador tem Colete já era Demorou demais Marca um insert Boa, moleque Agora eu tô Agora eu tô do jeito que eu gosto, mano Nossa, tá bem no meio ainda Cara, não achei uma mini Não achei uma SKS Não achei uma carro Carro, carro Carro, carro Vem, Danilo Pega aqui Pega aqui, Danilo Tá na hora de se juntar já, rapaziada Já tá na hora Vamos se juntar lá Eu vou subir no prédio aqui, mano Carro mesmo? Aham, passou aqui em mim Vai subir no prédio Então, né, Danilo Caralho, ninguém luteou os prédios, mano Não, eu não lutei nenhum É, eu preciso lutear, pô Não, prédio é uma bosta, velho Me dá raiva Esse lute aqui que eu peguei, velho Eu nunca ia pegar ele aqui É, tô pegado O prédio, às vezes, tem... Você sai bem, mano Às vezes, tem... Você sai mal, velho Ó, mas deixa fechada a porta de entrada aí, mano As outras deixa tudo aberto se quiser Mas deixa fechada de entrada O prédio é oito ou oito É sempre oito mesmo, essa porra Nunca oitenta Eu tô luteando junto com você, viu, velho Eu já, tipo, tô... Olha a colete... Não, não, não Mas você já não tinha colete de três, porra? Não, não, não Pensei que era, eu pensei que era Vou comprar ele mesmo Vai lá se alimentar, japonês Tem alguém que tá fazendo um barulho Meio que de mexido, sei lá Se eu tivesse mexido no microfone Se eu tivesse mexido no microfone Na base dele Às vezes parece um nego andando, tá ligado? É, porque tem uma batida, né? Não, não, não é teclado, não É de mexer no microfone Tipo, fazer um mexido assim Nossa, eu não ouvi, mas isso aí Porra, é lá Caralho É, lógico que ouviu Ele tava em mexido Ai, meu Deus do céu, Berg Ó, vai fechar Vamos ver se vai fechar pra nós E os caras vão vir pra cá Se não Ninguém se esquece, não? Não Chora, cara Chora então, filho Nossa, fechou pra nós Suave, mano Duelo e espaço Pô, vamos pegar safe já É, vamos pegar safe Porque elas casam lá na frente de safe Tô afim de ficar de boa Tô afim de passar sufoco Pô, gente Tipo, eu podia fazer dois, dois cada casa, né? Era boa Vou terminar de lutear aqui Que eu já tô safe mesmo Ou semi, pelo menos Ficar naquela casa ali de três andares Ó, topzera Vou subir com o Márcio aqui Ó, o Murilo Pode dar uma troca de nome Você é louco Ah, fala que você é O Márcio entrou na minha live E eu acho que era Dez horas Falou Mano, já já tô colando o pub, hein? Mano É, dez horas Lá da onde ele mora, né? Não, mas ele não falou Que ia entrar dez horas Ele tava na minha live falando Vou colar daqui a pouco Na minha live Era dez horas Quando ele apareceu Hospital Caceta, cara Não é possível isso É, o carro que tava Tem hospital? É, eu tiro ele lá Achei atrás, galera Torre de vigia Descendo Correndo pra baixo Eu vou subir Vini, que é que eu tô mais sem visão Ó, três Tá indo no sentido Vai pipocar, não? É, se aparecer na minha mira Eu pipoco, velho É eu que tô entrando na sua casa Viu, Vini Ali tá muito sem visão Tá em I pra nós I? É Eu acho que eles estão nessa casa Vermelha, não Ah, eu vi, eu vi, eu vi Passaram lá na minha frente Ninguém vai querer Eu vou, não Ah, agora não vai dar mais, não Nem a compensa Eu tô vendo Tem mais um Tem mais um S Tem dois, tô vendo dois Tô vendo dois Indo pra as casas É, eles foram na casa Mas tinha mais um, mano É, porque depois que eu Perdi a visão dos caras, mano Lá, tu tá na casa Que vontade de dar uma Não, mano Se ele tivesse paradinha ali Eu pegava ele, porra Alguém tá precisando Alguém outro prédio? Pera Sou de Deus, sou de Deus Que susto Faz o favor, Vini Hum Faz moral de quebrar esse vidro aí Não, mano Aí já era, já era, já era Caso precise atirar, tá ligado? E você... Ah lá, lá, lá Os caras correndo lá no fundo É 120 Subi na montanha 120 Subi na montanha lá do fundo? Lá do fundo, isso Nossa, eu ia falar 10-4 Ah, tem um carro que acabou de passar ali Aí já vi Ih, travou tudo Ah lá, lá, o carro lá Vamos dar uma, Vini Ah, eu vou dar uma naquele, cara É que eu não tô acertando O carro não dá pra ver daqui, não Ah, perdi visão, perdi visão Ah, não usou a mãozinha É, era aquele mesmo Era aquele mesmo Ah, vou entrar na fronte Ah, que susto Dei um tiro daqui Acertei um tiro nele Não, não, não atira não Com essa arma barulhento Não, não, não atira não Tem cara lá na ponta que partiu, mano Caralho Eu já tinha acertado o cara Ah Sleep Gamer Morreu, morreu Os cara da base da montanha morreram Não, só tem um, porra Não tem mais, não? Não, não, tinha três Ele subiu e ele derrubou SSE, mano Ah, já vi aqui, novo Aqui, na minha frente, aqui, ó SSE, esse cara tá atirando em mim Tem dois lá Não vai perder nada, Vini É, eu também quero ver Ah, Vini da puta Filha da puta mesmo, né Ah, o Vini tá atirando nele Eu tenho pouca visão, mano Boa, esse mesmo Esse mesmo tava me atirando Do chão Tem mais um, Vini Boa Mais um ali? Tem mais um É Não, tinha um só Não, eu vi dois flash, mano Cuidado, então, Vini Cuidado Vamos ver pra onde fechou Ai, de boa Fechou atrás do hospital Ixi, o airdrop lá caiu lá no fundo Tá ouvindo o barulho? Será que esse daí que a gente atirou Era aquele que a gente viu antes Ou novo aqui? Eu tô vindo no barulhador do hospital Novo aqui Ah lá, lá do hospital É, novo aqui Você, porra Esse que a gente atirou e matou Lembra que a gente tava mirando? Ah, sim, sim, sim Será que esse é o mesmo que a gente... Opa Quem que atira é? Eu atirei, eu atirei Eu atirei Na onde, véi? Dentro do hospital? 195, não Na montanha Então, mano Já vi, já vi É outra, é outra, é verdade Contato, é S165 Esse daí era o que a gente começou a atirar Ah lá, 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 Vini Tenho visão, Vini Vini, 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 Vini Dois Vai, 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 vai Mete bala, mete bala, mete bala Tá descendo a montanha Eu não tenho encontrado Dei uma Dei uma Não tenho nenhum contato Eu vi um só Dei uma Dei uma E correu Um tá na pedra, Vini Tá vendo essa pedra aqui na nossa frente? Aham Ele correu pra cá E o outro que tomou Correu lá pro fundo Beleza Galera, é, 59 segundos Vamos indo, vamos indo Vamos partir Ninguém vai querer uma vez de quatro Vou dropar ela no chão aqui Não, mas já tô de boas Eu acho melhor a gente sentir Em cima dos caras aqui, mano Em cima da montanha? É Eu vou só dar uma Boostada aqui Porque eu tô com um boost pra caralho Eu tô com pouco aqui Mas tô com um monte também, não Já tô ficando Silenciado Tem um cara aí Cuidado, Murilo Na sua direita Já dois Já dois Eu acho que é o amiguinho Você vê que ele tá tirando É o amiguinho daquele que ele Sim, sim Exatamente Eu tinha visto dois com flash Tavam me tirando lá em cima Vou correr ali pra pedra Aqui é bom, mas é ruim Porque você fica meio aberto Dos dois lados Danilo, quando tiver Quando você for parar Mira lá na montanha Lá pra ver se não tem cara Chama assim, cabelo Lá naquela grandona lá, velho? Tava aqui Tem um cara morto aqui Era o que ele matou Ai, caralho Da montanha Da montanha Tá, eu caí pra direita aqui Mas tem que ficar ligeiro pro hospital Ó, tem atrás Montanha Montanha 240 Montanha 240 Hospital 240 Atrás do hospital Hospital, hospital Hospital 240 Vai ter que entrar Ai, aqui não tá safe Tem como dar pé aqui Tem como dar pé aqui Não tem, né Atira, atira Não tem como dar montanha Vai, vai, Vini Tão, não tão safe Tem aqui do meu lado Tem aqui do meu lado Aqui embaixo Vamos descer aqui, mano É melhor Cuidado, Danilo Desce, desce, Danilo Desce, desce, desce Direita tem, direita tem, galera Cuidado Pega o cover do coisa aqui Do Murilo Roubaram meu kill Alguém roubou meu kill Cuidado, cuidado Ela tá na árvore lá, né? Ela tá na árvore lá na frente Costas, costas, costas Bela, Bela, Bela Tá, mas tem mais gente Tem, tem mais gente Tem atrás também, Vini Tem mais Eu tô aí em cima dele Ah, já mataram ele, porra Já mataram Tem mais, Vini Ai, Jesus Eu tô tentando ver pra onde que eu vou, velho Porque tá foda Deita aí, deita aí, deita aí Onde você tá Deita aí, isso É, eu não faço ideia de onde tá os caras, velho Ó, tem nego lá pra 120 120 tem nego, ó lá Vou correr pra trás da pedra É, esse meu menino Esse menino, esse menino, né? Ó, vou correr, vou correr E... Deixa eu ver aqui a sua E 150 Mais ou menos pra ti, viu, mano? S, E, 150 Vou correr pras casas aqui Nossa, tem alguém de 24 É, o cara que tava atirando na gente lá da montanha Que vocês estavam falando É, o cara da montanha Nossa, olha Ó, tinha um drop na nossa frente Deve ser os caras pegaram ali Então, exatamente Porra, é o cara da montanha que sobrou, velho Ah, a gente ali de trás também É, de trás a gente já tinha falado, já, mano Que bosta Foi o primeiro a tomar A gente vai ter que correr, galera É Aproveita, aproveita que o Murilo tá chamando a atenção, mano Aproveita Entrei na casa Atrás da pedra em 120 Vini, mira na sap... Alá, 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 alá Viu? Eu não tenho muito ninguém aqui Boa, Vini Mata, 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 mata Deixa levantar não, Vini Deixa levantar não Tem mais um ali Tem, tem, tem dois Deitei um na pedra, hein Deitei um na pedra, hein Ô, Vini, Vini Calma, calma Não tem calma, Vini Agora, porque tem um lá no fundo Sem ser esses dois Tem mais dois lá pro fundo, viu É, tem dois ANS ali Boa, Vini Deitei o de M24, mano Agora é com vocês aí Porque eu vou morrer Eles tão mato, viu O M24 tá mato Danilo matou o meu Se der pra vocês da covrem Ó, tem correndo atrás Da casa de vocês, mano Atrás de vocês Tá correndo no sentido Drop atrás Olha a drop, olha a drop Ah, eu não sei se eu vou chegar Chega, chega, viado Chega, viado Vai sim, vai sim Que você passou Você tá correndo Tá correndo, tô vendo Lá atrás, né Tem mais dois Pra posição que você atirou Viu, Vini Tinha dois lá? Tinha dois Um que passou lá no fundo Você nem viu Matei Derrubei, quer dizer Derrubei lá Você não tem um kit, não, Vini? Aonde? Tenho, mas... S-195 S-195 Ah, meu Foi lá Foi lá Aí, aí, boa Derrubaram a minha kill Aí, derrubou Não é nós, hein Os caras tão trocando, mano O Murilo tá atirando O Murilo tá atirando num cara lá na moita GG, ô Murilo Não vai cair filha da puta, não? Caralho, você deu vários tiros já nele Não, o cara não... Não... Ô, aquele cara ali foi estranho, hein Na moralzinha O do trator Tem gente... Você tem mais um, tá, caiu Tem atrás da árvore ali, mano? É impressão minha Do trator, né? Galera, a gente mais três, mano Não, é mais quatro 35 segundos Ah, é, desculpa Mais quatro Esqueci, pensei que o novo que tava com nóis Mano, se isso for avançar, avança agora Pra que vocês não ter problema com os caras lá na frente Boa, que matou o GG Bonito Vambora Tá três, velho Então, dá impressão que o cara... Eu tô com medo O de nego que tá no mato Então, com certeza vai ter, mano No trator aqui, no 210, mano Mas não tem certeza Ah, o que tava de guia e suíte já morreu, mano É Mas acho que ele passou M24 pro cara antes de morrer, mano É, eu já não sei O de nego ali atrás ainda? Vivo? Não sei Tô casado de medo Então, nesse drop aqui tem um monte de gente, mano Ó, evita ficar falando agora, escuta mais Esquerda, esquerda, Vinho Olha pra esquerda Esquerda, 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 olha lá Olha lá, olha lá Não vi Tá vendo, Vinho? Derrubei Ó, macho pra direita, macho pra direita, macho pra direita Boa, boa, boa Mantém a calma agora, mantém a calma Ó, macho pra direita deitado lá Fica todo mundo junto aí não, rapaziada, caralho Não tô vendo, agora tô vendo Boa Aí, ó Pegamos demais Eu nem vi o quanto faltava Eu nem vi o quanto faltava Eu tava só Eu nem vi o quanto faltava Eu tava só Eu vi O Vinho derrubou Eu vi o que lida Eu matei direto O que o novo que falou pra mim eu matei direto